Em relação ao efeito global, a gente está vendo aí a Ucrânia sendo o grande foco, tirando a questão das próprias sanções à Rússia. Unindo aí a Ucrânia e Rússia, e tirando a questão do petróleo, que é óbvio, já que Rússia é a maior produtor de petróleo do mundo. Em escala, quais são as commodities que são mais impactadas? O trigo é mais do que o petróleo até, porque o share da Rússia ali, apesar de ser o quarto maior produtor, ele é o maior exportador, então 30% do trigo vem ali, trigo é base de alimentação global. Então países como Egito, Turquia, Azerbaijão, essa região ali próximo à própria Rússia, ela vai sofrer muito com a escassez do produto. Depois vem o milho, porque há 22% de participação desse mercado ali. E o óleo de girassol, que 55% do mercado é da Ucrânia. O gás natural, o petróleo... O Ucrânia também é um percentual alto de trigo, não? O trigo é o sétimo maior exportador, mas só que ele atende regiões que são delicadas para abastecimento. Por exemplo, o Brasil não exporta milho para a China, nós não temos um acordo fitossanitário com a China para exportação. Então a China compra na Ucrânia e compra nos Estados Unidos. Com restrição agora, a Europa vai precisar importar de outra origem. Ela não importa nos Estados Unidos porque não tem um acordo fitossanitário para importação de milho, porque as sementes de M.O.s utilizadas pelos produtores americanos não são homologadas na União Europeia. Então ela teria que vir para o Brasil. E é esse tipo de balanço que começa a ficar complicado. Agora, sazonalmente, o Brasil não é exportador de milho, mas ele está tendo que exportar milho para a Europa na ausência da Ucrânia. Então já tem preços de exportação no Brasil acima de R$ 100 nos portos. E isso já vai impactar um balanço apertado. Então começa a ficar justo como que ficará esse balanço. Até porque alguns países que são exportadores, por menor que sejam, já começam a bloquear exportações. Hungria anunciou bloqueio de exportações, Bulgária anunciou, Argentina, para variar, vai criar mais um imposto para exportação de trigo, para usar como fundo de regulação de mercado, de preços de mercado doméstico. Então começa a ter, além da guerra, dificuldade de logística, SWIFT e todos os problemas lá, você começa a ter problemas em outros países exportadores. Então se fossem listados, como é que são essas? Até mesmo desabastecimento em vários locais do planeta de alimento mesmo. Esses países que são dependentes da Rússia e da Ucrânia, como eu disse, Egito, Turquia, Azerbaijão, Turcomenistão, esses países da região ali do Oriente Médio, Norte, Oeste da Ásia e Norte da África, eles podem ter realmente um problema alimentar gravíssimo. Até porque alguns países, como a Argélia, anunciou que tem reserva de trigo para um mês. O Egito anunciou que tem para quatro meses. Então, ou esse problema se resolve rápido, ou esses países vão começar a ter restrição de alimentos de base, que é o caso, principalmente, do trigo. Mas esse, até, a gente começa a avançar, a boa pergunta do Leandro, porque a gente começa a imaginar os desdobramentos disso, né? Imagina daqui a pouco uma segunda primavera árabe aí, tendo como gatilho uma crise alimentar, né? Que loucura! E aí, pessoal, está bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta. Legenda Adriana Zanotto